Não é só de folia nas ruas e nos bloquinhos que se faz o carnaval. Neymar Jr. se divertiu no início desta tarde com amigos e o filho. Em vídeo publicado em seu feed e, hoje, o jogador aparece brincando no quintal de casa. Junto dele, estavam seu filho, David, 7 anos, amigos do pequeno e do jogador. Todos aparecem correndo e se divertindo com sprays. É carnaval, legenda o astro do futebol. Veja o post, visualizar esta foto no Instagram. Após a folia de ontem em Salvador, Neymar resolveu aproveitar uma parte de seu domingo em casa. E os pequenos se divertiram tanto que rolou até brilhar com as mãos. Depois da brincadeira com a criançada, o jogador foi para a academia e postou um story sem que aparece fazendo agachamentos com peso, junto de seu personal trainer. Continua atento e acompanhe a continuação do carnaval de Neymar Jr. Veja também.